Música Começando mais um Go Game pra você aqui na sua Play TV Go Game Que é um programa onde a gente sempre analisa aqui os títulos recentemente lançados O programa de hoje é um programa especial, totalmente dedicado a esse novo jogo Dessa franquia que tanta gente curte, que é Naruto Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Acabou de sair e a gente vai falar só sobre ele no programa de hoje Jefferson Caio tá aqui hoje comigo, redator lá do Game TV Que é a parte de games do portal Play TV playtv.com.br barra games Vamos conferir então Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 E mais um Naruto nunca é demais pra quem gosta né E a galera que gosta de Naruto, tem gente que fala Naruto, mas não importa Todo mundo curte, quem curte, curte mesmo É uma continuação do 2, eu aposto que todo mundo que curte jogou o 2 Vai ver agora nesse 3, Ultimate Ninja Storm 3, uma continuação direta do 2? Vai, vai, é Vai dar continuação exatamente de onde parou o 2 A gente teve Generations que não tinha história, tinha um pouquinho de um arco que vinha após Mas quando ele tava muito recente ainda, não tinha sido animado e tava só no quadrinho, no mangá Ele... os caras deram uma resumida e colocaram lá Mas nesse novo, começa a história exatamente de onde parou Com a vila sendo reconstruída, a Vila da Folha E os ninjas lá todos se preparando pra perseguir o Sasuke, que agora é um criminoso E é toda aquela história envolvendo o... querem roubar o olho do cara Tipo, é complicado isso Você vai ler o quadrinho, tá 2 anos tendo a mesma guerra Separadas... separadas aí por... por dias E são 2 anos de história já E como o jogo foi produzido durante esse conflito Nesse, infelizmente, a gente não vai ter uma conclusão como a gente teve no anterior Apesar de que o que eles criaram pra fechar a série foi bacana O enredo tá sensacional, então, digamos assim, parece coisas novas É um enredo bacana, o jogo tá consistente nessa matéria de história ali de enredo Sim, sim, ele tá super fiel ao que você lê, ao que você assiste As coisas continuam grandiosas, assim, que nem a gente viu no outro Com aquelas batalhas de chefes gigantescos, é... Aquelas... é... Quick Time Events que você faz durante a luta pra... Ganhar as estrelas e encontrar umas coisinhas secretas durante a história e tal Tem tudo isso de volta Mas tem uma novidade também, né? Que história é essa de você poder escolher um caminho? Por exemplo, você pode escolher entre lenda e herói Ou seja, é uma novidade que antes não tinha É que você falou essa coisa dos caras da CyberConnect pegar muitas coisas do passado Quick Time Events que a gente já tinha lá Aparece no Generations, por exemplo, você tem alguns elementos ali que também aparecem nesse jogo novo Mas que história é essa de você poder escolher um caminho a seguir? É, então, porque... Nesses últimos anos de história aí Acho que, no geral, assim, tudo acontecia ao mesmo tempo, de certa forma, assim E aí você tem uma escolha, a primeira escolha do jogo é que você escolhe o modo lenda ou o modo herói Que a dificuldade é diferente, o modo lenda é um pouco mais difícil E as lutas que você vai fazer na ordem também variam Porque aí, o lado lenda, você vai pegar o quarto Hokage e enfrentar o homem mascarado que tá invadindo a vila e tal E no modo herói você vai jogar com o terceiro Hokage e vai enfrentar a Kyuubi Independente do lado que você escolher, você vai ter que enfrentar essas duas lutas Só que a dificuldade vai mudar um pouco, o lenda é mais difícil E quando você ganhar, você vai receber pontos específicos do modo que você conseguiu Só que esses pontos, eles funcionam como uma evolução do personagem Mas pra bagagem de itens, que agora, aqueles itens que você usa desde o primeiro jogo Aqueles quatro itens, o direcional e tal Agora você tem um sistema de evolução nele As missões paralelas, por exemplo, agora só são liberadas depois que você completa a campanha? É isso mesmo, então você tem que jogar o jogo inteiro no modo campanha Depois que você libera as... Ou seja, tem um tempo de vida maior pro jogo, de certa forma É, no 2, por exemplo, você fazia uma campanha, você fazia uma missão do modo história, um capítulo E entre um capítulo e o outro, você era obrigado a relaxar Esse tempo de relaxar Não tem mais É, você explorava, você conversava com as pessoas, você fazia missões paralelas Fazia essas coisas que agora você só pode fazer depois de acabar o jogo O jogo não te dá espaço pra explorar Ele te manda ir até o escritório da Tsunade e você tem que ir até lá Você não pode entrar em nenhum caminhozinho extra pra falar Não, não há tempo pra isso, você tá de brincadeira Não, vamos... A gente tá no meio de uma guerra e você tá... Exato E você precisa sempre ir em linha reta praticamente tudo Quando você terminar, você recebeu uma mensagem Você terminou a campanha principal, mas o jogo não acabou Você tem uma porção de coisas pra fazer E aí libera tudo É grandinho o jogo, então, né? Sim, é bastante, é bastante Aí você tem missões paralelas, você tem lista de criminosos procurados Adaptados pro jogo, que agora é o Zetsu que se transforma nos inimigos que você precisa encontrar Tem as cartinhas que você precisa responder também, igual dos outros jogos Tudo isso que tinha no outro, você tem nesse de uma forma um pouquinho atualizada E uma missão especial, que quando você alcança uma determinada side quest Você ganha como prêmio um pergaminho Que esses pergaminhos dividem a timeline do jogo Que você pode encontrar missões paralelas e episódios que não são retratados no jogo Mas você pode assisti-los dessa maneira, enfrentando os desafios E esse capítulo especial você ganha depois de receber como... Você recebe como recompensa depois de uma missão E a continuação da história é quando o Sasuke pega os olhos do irmão E fica com o Mangekyou Sharingan infinito Tá certo, a gente já vai falar mais no programa A gente vai pro rápido intervalo, depois a gente vai saber sobre o elenco Quero saber quem tá nesse jogo novo, isso e muito mais A gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Go Game Especial Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 E o Go Game já tá de volta aqui na Play TV Programa de hoje, especial pra falar de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Então como eu falei antes do intervalo, olha só, eu quero saber do elenco Como é que tá o elenco desse jogo novo? Parece que tá mais recheado do que nunca Quantos personagens? Mais de 80 Chuta aí uns 88, 90 personagens Personagem que não acaba mais É o maior elenco, desde a época do Playstation 2, quando o jogo saiu É o maior elenco que os caras conseguiram colocar num jogo até agora Praticamente todo mundo que você ouviu falar da série tá lá, assim Pelo menos os mais importantes Todo mundo do Generations tá de volta Tem uma lista de 6 ou 8 personagens que só funcionam como suporte Tanto que quando você precisa escolher os bonecos, eles não aparecem Eles aparecem como uma barra azul embaixo Mas tudo isso, todos esses personagens, você logo de cara, comprou o jogo, já aparecem pra você Ou você tem que ir comprar via DLC, alguma coisa assim? Não, 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 é o padrão japonês de liberar personagens Você tem que jogar a história E assim, você tem duas formas de abrir esse personagem Você joga a história inteira até o final e libera praticamente todo mundo A pontuação envolve um pouquinho nisso Então talvez quando você termina o jogo você não tenha liberado todos Mas é questão de uma hora a mais de jogo pra liberar Ou você entra no versus com os personagens que estão abertos e vai jogando, 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 jogando e vai liberando Aí vai liberando, que é a questão do ponto É quando você alcançar uma determinada quantia lá Acho que é dinheiro na verdade 1 milhão e 500 mil, você libera todo mundo E em questão, já que você tá falando dessa coisa de modo japonês e etc A questão do RPG no jogo É, então, a campanha ficou um pouco mais simplificada Antigamente você precisava explorar mais as coisas Mesmo o freeplay onde você vai jogar as missões paralelas Muito, muito, muito do que você precisa fazer do estilo RPG que era antigamente E também trouxe de volta um pouco agora É um pouco mais direto, é mais simplificado Se você precisa encontrar um item Se você andar reto alguma hora assim Você vai encontrar esse item, vai estar jogando no chão É só voltar e conversar Não precisa mais explorar avidamente Entrar numa quest gigante Antes tinha, tinha bastante disso, mas agora não tem Tem aquela coisa de hack and slash durante alguns momentos da história Mas do modo campanha Você vai enfrentar uns personagens e vai parecer um jogo de aventura mesmo e tal Só que é bem fácil também Eles deram uma maneirada nisso Acho que, não sei se a galera curtia muito Eu achava legal, mas achava meio cansativo Porque de andar pra lá e pra cá uma hora, cara, cansava assim absurdamente Agora você anda menos Apesar do mapa ser tão grande quanto você anda um pouco menos Você acha que o jogo veio tão bom assim, como você tá falando? Justamente pelo fato de ter sido feito Por exemplo, o diretor que é um apaixonado pela franquia O cara que curte pra caramba O cara até faz cosplay, como você disse É isso? É isso É inegável comentar que os caras produzem essa série Acho que é a melhor conversão de jogos em relação a animes que os caras lançam Eu acho que isso leva em parte o lance deles serem fãs da série Se você pegar um documentário que tem no próprio site da CyberConnect Você vê o Hiroshi Matsuyama falando de como ele gosta Da coleção dele, de mangás que ele tem repetido Que uns são pra ele ler Um é pra ele ler Outros são pra eles usarem pra referência E eles trabalham às vezes junto com o Kishimoto Que é o autor do mangá E ele mostra as coisas O Kishimoto gosta São visões completamente diferentes Às vezes Completamente diferentes De um mesmo fato Em relação ao modo online Você acha que melhorou? Mudou alguma coisa? Você acha que tá pior? Não, o modo online O Generation já não era ruim Você tinha um pouco de latência em alguns momentos Mas esse modo online novo Até onde eu joguei Eu não peguei lag As lutas são bacanas Você é tudo dividido também Parece que você tá jogando Street Fighter, por exemplo Só pra citar um Ranked Matches Player Matches Lobby com oito personagens Com oito jogadores, acho Spectator Mode Você pode assistir os caras jogando Tem tudo isso Que os jogos tradicionais de luta trazem Com uma latência bacana Em relação à localização Pro português Como é que veio essa localização? Primeiro que foi uma surpresa Os caras anunciarem isso Do nada A gente teve um evento da Ananco Pra cobrir Aqui em São Paulo mesmo E eles mostraram o jogo E falaram O jogo tá em português Eu não acredito As caras foram lá Tem que mudar o console Pra ver o jogo em português Quando você pega pra jogar Você vê que É uma localização Traduzida Meio que automática Tem coisa que é traduzida Que você não entende Não dá pra entender É aquela coisa do Chest Que é o baú Que eles traduzem como Peitoral Tem abreviações De internet Como você Ficou um V e um C Não tá boa a tradução Tem coisas que não fazem sentido Que aparecem na tela De combate Infelizmente Não caiu muito bem Essa tradução Então você tem um ponto negativo Justamente é essa localização É eu diria que é a localização E o fato Que não é um ponto negativo Culpa deles Mas é que a história Não acabou Pra eles terminarem uma saga Então você fica com Um final alternativo Que não estraga A diversão Não funciona como filler Mas é uma boa desculpa Pra você encerrar o jogo Assim E deixar todo mundo satisfeito Eu acho Tá certo Então Gol game especial Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Vai ficando por aqui Se você quiser conferir Uma análise ainda mais completa Do Jefferson É só você entrar lá No Game TV A parte de games Do portal Play TV Playtv.com.br Barra games E aproveitando que a gente Tá falando do Game TV Lá você também pode conferir Os Gol games do passado Então são várias análises Vários programas Pra você conferir Quantas vezes você quiser Aproveite hein E lembrando que a gente Também tá lá no Twitter Arroba Gol Game Play TV Siga a gente por lá Pra saber Todas as novidades Aqui do programa Gol Game de hoje Vai ficando por aqui Jefferson Obrigado pela participação Semana que vem Tem muito mais Gol Game Pra você Aqui na Play TV Tchau